Olha só gente, hoje eu tenho mais uma pergunta pra vocês. O que que vocês fariam se vocês fossem irmão assim de um youtuber muito grande? Tu acabou de ver o teu irmão sair de uma vida muito normal que nem a tua pra ganhar milhões de dólares na internet só fazendo videozinho. Enquanto tu continua estagnado no mesmo lugar sem ganhar dinheiro e sem tá rico, tá ligado? Eu acho que muitos de vocês acabariam decidindo também seguir os passos do seu irmão e também criariam um canal. Talvez até mesmo copiando o mesmo estilo de vídeos dele por um tempo, sabe? Até que em um belo dia tu iria mergulhar numa banheira de Nutella e acabaria virando uma xuxa de YouTube. Mas não, incrivelmente esse vídeo aqui não é sobre o Lucas Neto. Hoje eu quero falar sobre o Mr. Bro que obviamente é o irmão do Mr. Bish. Ele percebeu o potencial do YouTube assim de mudar a vida de uma pessoa e também decidiu seguir por esse caminho de sucesso. Quer dizer, pelo menos o caminho do irmão dele foi desse sucesso, né? Só que diferente do Lucas Neto, o Mr. Bro ele nunca teve a sua banheira de Nutella assim. Estranhamente, talvez seja esse o motivo que mesmo ele juntando mais de 4 milhões de inscritos. Ele parece, sinceramente, ter falhado. Igual a minha voz falhou agora. Mas calma aí que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Roney Game. Se tu ainda não conhece essa maravilha, cara, basicamente ela até fornece a chance de ganhar uma renda extra. E não, tu não vai ficar rico com a Roney Game, mas basicamente tu vai ter a possibilidade de ganhar alguns dólares assim sem fazer nada. Imagina, né, mano, ganhar dólar que um dólar equivale a 6 bilhões de reais, é muito bom. E quando eu falo fazer nada, é realmente fazer nada, mano. Vendo esse vídeo aqui, por exemplo, você já estaria ganhando alguns centavinhos. Porque tu baixa a Roney Game e quando tu usa a internet tu vai juntando pontos. Tu também pode botar vários dispositivos ao mesmo tempo e isso é muito interessante porque ajuda a ir mais rápido. E quando tu chega em 20 dólares, tu já pode sacar. Mas olha só, usando meu código, mano, tu já ganha 5. E também se tu não sabe, tá rolando basicamente o sorteio da Roney Game aqui no canal. Que a gente tá sorteando 10 dólares pra 5 pessoas. Pra participar é absurdamente simples, é só baixar Roney Game, usar o meu código e lá dentro usar o link do convite pra convidar 3 amigos e pronto. Tu vai tá participando. No final desse mês aqui vai sair o resultado, então participa, tá? Agora, bora pro vídeo. Eu fiz um vídeo inteiramente sobre a história do MrBeast que tem mais de 30 minutos, eu acho, ou mais ou menos 30 minutos. E a gente viu como o Jimmy é realmente um cara genuinamente muito apaixonado pelo YouTube. Ele começou a postar vídeos lá e quase ninguém via, sabe, por muito tempo. Ele caiu realmente em todas as armadilhas possíveis assim, antes de fazer o primeiro vídeo viralizar. Significa que ele aprendeu com os seus erros, sabe, antes de realmente encontrar o seu formato. Mas o que que iria acontecer se ao invés dele ter batido com a cara na parede muitas vezes, por quase 10 anos, mano. Ele tivesse encontrado a fórmula dos sucessos direto. Bom, porque isso aí foi o que aconteceu com o irmão dele, o Charles. Ele é o irmão mais velho do MrBeast e ele começou o canal no YouTube dele tendo uma ajuda assim do irmão em todos os sentidos mesmo. Seja copiando assim os formatos dos vídeos, sabe, estilo da apresentação. E tendo acesso com certeza a cara os melhores editores e designers que também eram lá do canal do MrBeast. O que também que é absurdamente importante uma divulgação constante do irmão dele. Então se a gente for pensar juntando tudo isso, ele realmente tinha tudo pra dar certo, né. E de certa forma, assim, ele deu. Quando a gente fala que não deu certo, calma, vocês já vão entender o motivo. É que com todo esse apoio, com toda essa motivação e conseguindo mais de 4 milhões de inscritos, em dois anos o canal do MrBro postou só 30 vídeos, mano. E o ritmo de postagem não é como se fosse, tipo, nossa, não, foram 30 vídeos de uma hora e por isso dá muito trabalho e daí a frequência é baixa. Não, na verdade, nem um pouco. E o ritmo dele também de postagem tem diminuído cada vez mais. Mesmo que ele tenha absurdamente mais sucesso e muito mais recursos do que qualquer youtuber assim iniciante, ele parece, talvez, mano, não se preocupar tanto com o canal dele. E o motivo, mano, eu acho que eu consigo entender muito facilmente. É porque aquele canal, de certa forma, não é dele. É sério, vamos ver junto, mano. Olha pra foto dele, o nome e o tipo de conteúdo que ele posta. Tudo que ele fez, assim, mano, não falando de forma maldosa, sabe, mas foi copiar o irmão. Isso sim podia ser uma vantagem no início, sabe, o público fica realmente muito interessado em saber, mano, quem é o irmão do MrBeach e o que ele tá fazendo. Só que realmente, em algum momento, tu precisa ter alguma coisa pra mostrar que, além de ser o irmão do MrBeach, tu é tu mesmo, sabe. Tu é outra coisa. Olha só, não tem nada de errado, assim, de começar copiando o formato de outra pessoa, até porque tu vai começar se inspirando. Nem todo mundo nasce com uma ideia absurda, sabe. Todo mundo começa assim, cara, de baixo. Só que cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Só que cedo ou tarde, mano, a gente realmente tem que ter algo diferente, algo nosso específico pra mostrar, sabe. Uma personalidade própria, mano. E se o irmão do MrBeast ficar estagnado nesse conteúdo, ele também vai ficar estagnado pra sempre. Porque a gente já tem um MrBeast, sabe. A gente meio que não precisa de outro. Eu sei que isso pode soar, assim, um pouquinho duro, mano. Mas é verdade, sabe. Por ele ter seguido esse modelo, assim, de vídeos prontos aqui no YouTube, mano, que o MrBeast criou. A verdade é que o Charles, ele nunca se permitiu errar no YouTube. Publicar um vídeo sobre alguma coisa, assim, que ele realmente se interessasse, sabe. E, sério, eu não tô tirando isso do nada. Tem um monte de pessoas e comentários que pensam a mesma coisa, olha só. Ele tentou se promover como o irmão do MrBeast e não como ele mesmo. O cara se chamou de MrBro, ele não tava nem tentando. É, na verdade, no início, ele tava tentando tanto, né. Tanto que fez isso. Ele só tentou copiar o irmão, mas as pessoas queriam algo novo. Fora que a personalidade dele não tem muito a ver com o MrBeast. Ele tentou ser algo que ele não é e fez isso errado. Assim, eu acho que esses comentários estão certos, sabe. Mas eu não acho também que seja inteiramente culpa dele. Acontece que é estranho, sabe. Ele nunca passou, assim, ser mano, as caras se esforçando pra falar sobre um tema ali que ele gostasse, assim, da melhor forma possível. Pra ninguém assistir. Ele não passou meses tentando desenvolver uma identidade só dele dentro do YouTube. Então, com isso, eu acho que é muito fácil mesmo dar as costas pra um canal que começa a crescer um pouco mais devagar. Só porque, no início, viralizou muito, sabe. Cara, eu conheço muito criador de conteúdo que, assim, não cresce há muito tempo. Ou que tá tentando crescer, mano, e não consegue. Mas continua postando muito vídeo, cara, porque eles realmente têm um carinho pelo canal. Tem um sonho, sabe. E eles sabem o quão difícil também foi chegar naquele ponto. Deixar tudo de lado, cara, não é uma opção pra eles. Até porque o trajeto não foi fácil, sabe. Mas a gente olhando de forma externa, assim, como é que foi o trajeto do Mr. Bro? Meio que foi, cara, tudo talvez já pago. Uma divulgação do Mr. Beast. É, dá pra dizer que é um pouquinho privilegiado, né. Mas afinal, mano, será que tem alguma salvação, assim, pro canal dele? Olha, eu realmente acho que sim, mano. Mas ele precisa realmente fazer algumas mudanças bem radicais, sabe. Na verdade, ele precisa mesmo da banheira de Nutella dele. Calma que eu não tô falando pra ele literalmente se mergulhar numa banheira de Nutella. É que aquela abertura falando sobre o Lucas Neto, mano, não foi uma coincidência. Eu realmente acho que ele seria um exemplo, assim, muito positivo pro Mr. Bro. Acontece que o Lucas começou no YouTube realmente como uma cópia, só que piorada do Felipe Neto na época do Não Faz Sentido. E as coisas também deram relativamente bem pra ele na plataforma. Só que com o passar do tempo, a gente viu uma mudança realmente radical no estilo de vídeo dele, sabe. Saindo daquele estilo de vídeo raivoso, mano, pro público mais velho. Pra se dedicar cada vez mais no conteúdo infantil. Até realmente se encontrar no nicho de realmente muito criança, quase bebê lá, né. Eu sei que isso é muito estranho, mas tu foi parar pra ser, mano. O Lucas parou de ser só mais um canal inspirado no Felipe Neto. Pra se tornar um canal que acabou inspirando e influenciando algumas mudanças no canal do Felipe Neto, tá ligado? Antigamente o Felipe Neto influenciou e depois o Lucas influenciou o Felipe Neto, caramba. E eu não tô falando, obviamente, né, mano, pro Mr. Bro lá produzir conteúdo infantil pra virar gigante. Mas se ele quiser realmente dar certo aqui no YouTube, ele vai ter que sair, mano, da asinha do irmão. Pra fazer o seu próprio projeto. E quando ele fizer isso, mano, com certeza mesmo ele vai errar, ele vai perder inscritos. Mas, mano, eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer. E quem escolher ficar no canal dele, vão ser as pessoas que realmente se interessam em descobrir a personalidade dessa pessoa. Que eu acho que a gente não conhece, sabe? Eu não sei se o Lucas Neto é um exemplo assim perfeito. Porque eu acho, na minha opinião, que no começo, pelo menos o Lucas Neto não gostava de fazer vídeo infantil. Ele fazia realmente pelo dinheiro e tudo mais. Com o tempo, eu acho que tu tem que aprender a gostar do teu trabalho. Então ele deve ter aprendido a gostar e atuar e tudo mais. Eu só acho que o Mr. Bro tem que fazer algo que vem da mente dele. E não imitar o irmão. Porque, mano, o irmão, o Mr. Beast, a gente já tem, tá ligado? Tudo bem que tem youtubers aqui no Brasil que se inspiram no Mr. Beast, mas é diferente, sabe? É com a personalidade deles e tudo mais. Só que o Mr. Bro, o nome já diz tudo, mano. E eu quero saber a opinião de vocês, então, por favor, comentem aí. A mensagem final desse vídeo, mano, é que quando a vida te der uma banheira de Nutella, mergulha nela, mano, e faz uma foca mesmo. E com essa conclusão esquisita, dá like, se inscreve. E, mano, participa do sorteio da One Gay, tá bom? Participa mesmo, na moral. Até a próxima e tchau!